E fazendo a retrospectiva de tudo que passamos, houve perdas, houve ganhos, houve coisas muito boas, houve coisas também não tão boas, mas hoje é um motivo de nós estarmos reunidos e festejar as coisas boas que nos aconteceram e festejar a todos nós que estamos aí, vivos, sadios, felizes e hoje de modo especial também festejar o aniversário da Tia Tose, com seus 80 anos, que vai ser daqui uns dias na verdade, mas aproveitando o ensejo e o momento, então nós queremos desejar a ela os parabéns e felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e que ela saia bastante, passeia bastante, aproveita a vida, porque a vida é maravilhosa. E aí convidamos a todos também, então nesse momento onde vamos fazer a nossa ceia do aniversário da Tia Tose, invocando a Deus a proteção, a serenidade, a união familiar, a amizade e o amor entre as pessoas, entre nós que estamos aqui reunidos e também pedir que nós tenhamos uma vida muito boa para 2024. que nós seremos prósperos em todas as áreas da nossa vida. E assim invocamos o Pai Nosso, que todo mundo sabe rezar, que é uma oração universal. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E convidamos o nosso Gugu Gaiteiro, querido, para fazer o parabéns mais bonito no dia de hoje, pelo passar de anos da Dona Anastácia, né? Vamos puxar então o parabéns, Jardim Gaúcho, pode ser mais bonito. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Parabéns, 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 saúde e felicidade. Que vitória, sensibilidade, paz e alegria na lavoura da amizade. Que vitória, sensibilidade, paz e alegria na lavoura da amizade. Que vitória, sensibilidade, paz e alegria na lavoura da amizade. Que vitória, sensibilidade, paz e alegria na lavoura da amizade. Que vitória, sensibilidade, paz e alegria na lavoura da amizade. E que nós tenhamos uma boa alimentação, com uma boa frisquice, né? E agora a tia Tosi vai falar. Eu vou agradecer a todos que apareceram aqui. Música Música Música